Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link, onde estou passando o mouse. Com apenas um clique você vai estar a par de todo o conhecimento, novas atualizações que são disponíveis aqui no Contabilidade TV. Então é isso, clique aqui em inscreva-se, você só tem a ganhar. Se possível também, compartilhe os vídeos nas redes sociais. A gente tem a nossa página no Facebook, o facebook.com.br contabilidade tv. Curta a página, divulguem os vídeos, dê um joinha e vamos juntos aí continuar melhorando nosso conhecimento na área da contabilidade. Hoje vamos estar resolvendo outra questão do exame de suficiência, questão aí que caiu no segundo exame de suficiência de 2014 na prova de bacharel. Questão número 33, o assunto é contabilidade geral e também avançada. Vamos estar resolvendo ela aí juntos. 33. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, relaciona os critérios de mensuração apresentados na primeira coluna com suas respectivas contas, apresentadas na segunda coluna. E, em seguida, assinale a opção correta. Então aqui a gente tem que estar fazendo uma ligação, né? Tem que unir aqui a primeira coluna com a segunda coluna. Temos que numerar ela aí, né? E ele quer saber a sequência correta, né? Qual que é a sequência correta? É 1, 2, 2, como diz a letra A. A letra B diz que é 1, 1, 2. Enfim, tem quatro opções aqui e a gente tem que estar encontrando essa sequência. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. Em seguida, eu vou estar mostrando certinho aí como que faz para mensurar o estoque de mercadorias para revenda, como que a gente faz para mensurar imóveis de uso e como que faz para mensurar marcas e patente, segundo as normas brasileiras de contabilidade. Vou mostrar para vocês certinho onde está escrito isso na norma e como que você pode estar avaliando segundo a norma. Mas, antes, eu gostaria que você tentasse responder sozinho, né? Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês a solução do exercício. Então, vamos lá. Mãos à obra. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, então vamos aí tentar responder essa questão aí, 33, que é uma questão bastante teórica, que tinha que estar conhecida as normas brasileiras de contabilidade aí. Então, a resolução, o primeiro passo aí, né? É estar sabendo como que a gente vai mensurar os estoques. Segundo a NBC-TG, 16, né? Os estoques, objeto desta norma, devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois ou menor. Então, o primeiro item vai ser o número 2 ali, né? Torna a repetir. Os estoques, objeto desta norma, devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois ou menor. Então, você vai ver aqui, né? Que você vai começar numerando 2 aqui, né? No estoque de mercadoria para revenda. Porque ele diz que estoque de mercadoria para revenda é um item avaliável, avaliado pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois ou menor. Igualzinho como está na norma, reparou? Então, a gente começa marcando 2. Marcando 2, a gente elimina ali, né? Já eliminamos ali a letra A e a letra B, porque a letra A e a letra B começam com 1, né? Estamos agora em dúvida entre a C e a D. Então, é isso, né? Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois ou menor. Vamos ver agora o que fala a NBCTG 27, ativo imobilizado. Tem ali o método de custo, né? Após reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas, né? É o que diz aí, segundo a NBCTG 01, redução ao valor recuperável de ativos. Tem também o método de reavaliação, Após reconhecimento como um ativo, o item do ativo imobilizado, cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, pode ser apresentado, ser permitido por lei, pelo seu valor reavaliado. Então, aqui, o ativo imobilizado a gente vai numerar com 1, porque é justamente o que diz a norma ali, né? Então, a sequência é 2, 1. E vamos ver o último item aí, que é o ativo intangível. O que diz a NBCTG 04 a respeito do ativo intangível? Método de custo, né? Após o seu reconhecimento inicial, um ativo intangível deve ser apresentado ao custo, menos a eventual amortização acumulada e a perda acumulada. Segundo a NBCTG 01, né? Redução ao valor recuperável de ativos. E também o método de reavaliação, a gente usa no ativo intangível. Após o seu reconhecimento inicial, ser permitido legalmente, um ativo intangível pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo, a data da reavaliação, para efeito de reavaliação nos termos da presente norma. O valor justo deve ser apurado em relação a um mercado ativo. A reavaliação deve ser realizada regularmente, para que na data do balanço, o valor contábil do ativo não apresente divergências relevantes em relação ao seu valor justo. Então, vai ser o número 1 também, né? O ativo intangível. Repare que, né, o ativo imobilizado, a gente vai usar o método de custo e o método de reavaliação. Assim como, né, o ativo intangível. A gente vai estar utilizando o método de custo e o método de reavaliação. Sendo assim, o gabinete letra D. Vamos ver se ficou letra D mesmo e por quê? Aqui, então, seguindo a sequência. A gente viu na norma que o estoque de mercadoria para revenda, a gente vai enumerar 2. Por quê? Porque o item avaliado pelo valor de custo, ou pelo valor realizável líquido, tem que ser dos 2 ou menor. A norma foi bem clara, né? Literal. Ele pegou um decorebo mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tinha que estar conhecendo isso aqui, né? Então, vamos jogar 2, porque estoque de mercadoria para revenda é sempre assim que se mensura, né? Pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Os 2 ou menor. Imóveis de uso, ele vai ser o número 1, né? É o item avaliado pelo método de custo ou pelo método de reavaliação, quando esse for permitido por lei. A gente viu lá atrás que realmente, né, ele é avaliado pelo método de custo ou pelo método de reavaliação. E ainda vimos os detalhes, né, explicando melhor como que a gente se comporta aí quando é o método de custo e como que a gente vai se comportar quando é o método de reavaliação quando esse é permitido por lei. De qualquer forma, imóveis de uso, a gente vai numerar com 1. E marcas e patentes, né, que é um intangível, né, ele então segue a norma do intangível, a gente vai também usar o número 1, porque ele tem que ser avaliado pelo método de custo ou pelo método de reavaliação quando esse for permitido por lei. Se ainda assim, a sequência correta 2, 1, 1, gabarito letra D de dado. Eu recomendo vocês estarem lendo de novo a norma, porque essa aqui é só teoria mesmo, né, não tem nem muito o que explicar, é mais ler e gravar na cabeça mesmo, porque o conselho de contabilidade, ele realmente pede a norma literal, né, então se a gente não lê, a gente não consegue resolver esse tipo de questão. Mas era uma questão bem tranquila, bastava estar conhecendo um pouco da norma aí, né, referente à parte do intangível, de marcas e patentes, à parte do imobilizado e à parte do estoque de mercadorias para revenda. Questão bem tranquila, então, fácil de resolver, gabarito letra D. Vamos agora falar um pouquinho sobre o curso de contabilidade e apostilas em PDF. Temos o curso de contabilidade, o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria. Qual que é o valor? O pacote 1, que é somente curso, apostilas de contabilidade, é 20 reais. O pacote 2, que é o curso de auditoria, apostilas de auditoria, sai por 20 reais. O pacote 3, somente apostilas de custos, também é 20 reais. E o pacote 4, que são todas apostilas, sai por 50 reais. São as matérias que o maior peso no exame de suficiência é muito importante estar conhecendo para poder estar estudando bem aí na prova. Também, muitas das aulas do Contabilidade TV são feitas em cima dessas apostilas. Seria interessante você ter esse material, porque ele aborda desde teoria, do básico ao avançado, e tem também questões de concurso público, desenhadas passo a passo, e questões de exame de suficiência, também ali no passo a passo, para poder ficar mais claro, né, de estar entendendo a matéria. Para poder fixar legal. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail aí para contabilidadetv.com e vai estar solicitando o seu pacote, né. Vamos colocar de vermelho aqui o e-mail, porque não está dando para enxergar. Então, contabilidadetv.com e solicitar o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, é tudo feito de forma online, tudo feito aí sem intermédio dos correios para poder estar agilizando o serviço. Então, é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Sucesso é na carreira de contador, de técnico e até o próximo vídeo, né. Deus abençoe. Sem Deus não somos ninguém. E vamos juntos aí, cada dia a mais, melhorando o nosso conhecimento na área da contabilidade. Fui!